Pois a noite é nossa, ninguém lhe adorme tão cedo Aumenta o som que se exploda, os meus vizinhos É permitido, é livre, sempre é conceito Pode todo amor, mas com pijama Mas com pijama Mas com pijama Mas com pijama Pijama E hoje é a nossa festa do pijama E ninguém dorme, ninguém vai embora Enquanto os vizinhos só reclamam A gente se diverte E ninguém vai sair, não vai E ninguém vai fugir, não vai E tudo vai rolar, vai Garanta o seu lugar Lugar A noite é nossa